Vamos aprender sobre mal de Parkinson. Mal de Parkinson é uma doença que começa a apresentar nas pessoas acima de 40 anos e aumenta muito a incidência para pessoas acima de 60 anos. E como todo mundo sabe, mal de Parkinson é assim, a pessoa tem tremor, certo? Mas tem que diferenciar bem o tipo de tremor que é. Tem pessoas que tem tremor no movimento, tá? Isso é uma outra coisa. Parkinson, o doente, fica com tremor quando está parado, em repouso. Então a pessoa está parada e começa a tremer. Como que começa, doutor Lee? Começa, o primeiro sinal é... A mão? A mão. Começa a tremer os membros, primeiro a mão, depois o pé, bem discreto, mas sempre em repouso. Tá. Daí a pessoa começa a perceber que seus movimentos estão ficando lentificados. A pessoa percebe? Percebe, percebe que está lentificado porque isso se chama pradicinesia. Tem um nome bonito para tudo, né? Sim, é. Que são lentidão nos movimentos. E apesar do tremor, a pessoa começa a sentir que a musculatura ficou rígida. E aí, começa a queixar que não consegue mais abutuar. Sabe tarefas simples? Abutuar, amarrar o sapato, essa pessoa começa a perder essa filigrana de movimento. Escrever? Escrever também. Tá. Tá, mas assim, mexer, coisas simples. E aí, começa a se preocupar com isso. Mas a própria pessoa identifica ou quem está de fora identifica antes? As duas coisas. As duas coisas. Porque a hora que você vê alguém que está sentado tremendo, todo mundo pergunta, mas por que está tremendo? Tá. Tá com medo? Não. É, o Parkinson já devagarzinho está se instalando. Como que surge? São movimentos esporádicos ou a pessoa começa a tremer o dia inteiro? Começa a tremer. Não, tem horas que treme mais, tem horas que não treme. Tá. Mas isso vai evoluindo até que a pessoa não consegue mais parar de tremer. Nossa, deve ser muito aflitivo. É bem aflitivo. 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 Aham. E tem uma coisa assim, tem pessoas que tem, no movimento, tem tremor, assim, a hora de segurar a xícara de café, tal. Isso não é... Isso não é Parkinson. Não. Parkinson é parado. Parado. É parado. Tem que ficar bem claro, porque às vezes a pessoa está cansada e começa a tremer quando está tomando café e isso não é Parkinson. Tá. Tá. E o Parkinson começa, é causado por quê? A gente não sabe o que que inicia a doença, o que que provoca a doença. A gente tem alguns fatores de risco, mas a doença é por causa de quê? Porque na área de cérebro, chamada substância negra, começa a deteriorar. E essa região, as células dessa região, produzem uma substância que é um neurotransmissor. Que é mensageiro químico, super importante, chamada dopamina. E a dopamina vai comunicar essa região, substância negra, com gânglios da base. Substância negra. Nigra. Tá. Com gânglios da base. E essa comunicação é que possibilita a habilidade da gente controlar movimentos suaves e equilibrados. E quando não perde esse movimento, começa a tremer. Então, vamos ver como que é. Quanta doença que a gente não sabe por que que acontece, não, doutor Lee? Pois é. Essa doença, a gente ainda não sabe exatamente a causa, mas está muito bem estudado. Tem remédios, tudo. Ó, aqui está o quê? Normal. O que que é isso? Eu não entendi, perdão. Isso aqui são neurônios. Neurônios. Isso é comunicação entre substância negra e gânglios da base. Tá. Essas duas regiões do cérebro. Vai passando de um por um, tudo certinho. Tudo certinho, ó. Ele fica retinho. Tá. Tá? Então, o que acontece? Sinal vem daqui, chegou aqui pra controlar. Agora, quando está defeituoso, o que que acontece? Eles ficam... Quando eu baixo o sinal, ó. Ah, tem umas falhas na comunicação. Tem falhas na comunicação, comunica de qualquer jeito. Uns não passam. E aí, o que acontece? Você vê, ó. Muito diferente. Muito diferente. E é isso que acontece com a pessoa quando... Por isso que a pessoa treme, tem todos os sintomas que eu falei. E por que que a doença, pelo menos os movimentos, começam a ficar mais prejudicados, mais comprometidos? É a doença que evolui? É a doença que evolui. É a doença que evolui. Então, é essa região que fica... aumenta a área que ela fica deteriorada ou piora? Piora. Piora e a área que piora vai aumentando. Mas uma única área. Uma única área. Tá. Mas aí, é essa... é a área que... é a substância migra que vai deteriorar. 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 E essa comunicação que fica bagunçada. Tá. E como é que acontece a evolução? Da piora? Da piora, a pessoa vai tendo... piora tremor, vai ficando cada vez mais rígido, não consegue andar direito, vai gambaleando e aí, juntamente com isso, a pessoa fica ansiosa, a pessoa começa a ficar deprimido, passa a não comer direito e como gasta muita energia por causa do tremor, começa a emagrecer. Compromete a fala? Compromete a fala também, no final. A pessoa começa a gaguejar. E o que que provoca a piora? É o tempo. Só o tempo? É uma coisa crônica. Não vai, não tem cura ainda, se a pessoa não procurar tratamento, vai piorando. Não é uma... Em 10, em 20 anos. Não é uma doença fatal? Não, não é fatal. Tá? A pessoa vai envelhecer, não é uma doença que mata. Sim. Tá? Mas é uma doença que debilita a pessoa e também tem um impacto muito grande na família, porque a família tem que cuidar. Igual Alzheimer. Igual Alzheimer. É. Tá. E aí, tem fatores de risco no entanto. Quais são? Então, se a pessoa já teve no passado um traumatismo crâniano, bateu a cabeça e tal, tem que ficar atento. Mesmo que não apareça nada? Mesmo que não apareça nada. Ah, já tá curado de traumatismo, mas quando vai chegando 40, 50 anos, começa a observar, prestar atenção. Poluição também é um sinal de risco. Quando o ar está com muito cobre, magnésio e tem outro chumbo, a pessoa tem mais chance de se envolver pátria. Isso tem uma base genética, né? Geneticamente, a pessoa está propícia e o gatilho seria isso. Tá. E o que a alimentação tem a ver com isso, Li? A alimentação tem a ver com isso. Antigamente, eu não se preocupava muito com a alimentação. Aham. Ultimamente, as pessoas estão estudando muito. Tá. A alimentação é fundamental porque a pessoa tem que estar com o peso ideal. Ixi, mas o que é o peso ideal? Ideal é o índice de massa corpórea entre 20 e 25. Ah, tá. A tabelinha lá. A tabelinha lá. E o que acontece? A obesidade também é um fator de risco. Só que quando a pessoa é obesa e começa a desenvolver doença, ela vai emagrecendo porque passa a não comer direito, né? Então, a alimentação é fundamental. E aí, é a primeira vez, acho que poucas vezes, que eu vou sugerir comer arroz branco. É mesmo, você nunca sugeriu aqui, pelo menos, arroz branco. Arroz branco. Por quê? Porque arroz branco, carboidratos, dá energia. É preciso ter uma dieta toda balanceada porque a proteína é importante para a constituição do nosso corpo. Carboidratos, arroz, massa e um pouquinho de gordura é importante para ter energia. Então, a pessoa, para ter energia e é interessante comer cinco vezes ao dia, porque senão a pessoa emagrece mesmo. Vai definhando. Vai definhando, porque gasta muita energia, a pessoa fica anoréxica, não tem vontade de comer nada. E quando come, não consegue engolir direito. Compromete também aqui a deglutição toda? Compromete a deglutição, porque a pessoa não consegue. Isso nos casos avançados. Sim, depois de 15 anos, 20 anos, isso? Mas tem tratamento, o tratamento é bom, funciona. Como que é o tratamento? Tratamento é tomar remédio. Tá. É. Agora, tem uns tratamentos super modernos que é fazer uma cirurgia no cérebro. Isso tem casos, isso o médico vai decidir e são casos muito específicos. E já teve notificação de cirurgias bem-sucedidas? Já, já, já. No Brasil? No Brasil também, quase. Porque é uma cirurgia invasiva, não é? Invasiva e é delicadíssima. Eles fazem com o microscópio. A pessoa fica com o microscópio vendo. Tá. E aí, mas a indicação da cirurgia é feita pelo médico porque não são todos os casos. Não são todos os casos. Tem casos que não precisa, tá muito precoce. Tem casos que o médico acha que não vai funcionar. Porque tem risco na cirurgia, né? Claro. E maioria, então, dos casos de Parkinson, medicação. Medicação. E alimentação. Alimentação. Alimentação para que a pessoa tenha um estado físico bom para poder aguentar a batalha contra a doença. Doutor, e precisa também de antidepressivo? Antidepressivo se a pessoa ficar deprimida. Mas não fica? Fica. Porque compromete muito a qualidade de vida. Muito. A pessoa fica... Sabe, porque primeiro é que a pessoa fica com vergonha de sair de casa. Olha só. Já fica em casa. Aí vem visitas. Mas por que você está tremendo? Por que você está tremendo? Pô, respeita. Deixa a pessoa tremer, né? E aí, e a pessoa vai definhando dentro de casa. É triste, viu? E aí a família toda, então, precisa de um preparo para enfrentar. Preparo para enfrentar. A família precisa estar atenta. A família precisa cuidar. E esse impacto é muito grande na família. Quando o paciente recebe o diagnóstico de mal de Parkinson, o que ela precisa fazer? Iniciar o tratamento imediatamente? Imediatamente. O médico vai precisar ver remédios, ele vai tomar e vai melhorar. E vai passar muito tempo bem. E às vezes a doença pode não evoluir. Ah, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. A doença não evolui, a pessoa vai tomando seu remedinho e vai bem. Tá. Entendeu? Explicamos tudo aqui? Explicamos tudo aqui. Vamos para a nossa... É, muito legal essa explicação da transmissão. Essa transmissão, é. Da informação do neurotransmissor. Eu tô aprendendo muitas coisas. Bora? Vamos. Figurino, não vai ter um... Ah, tem música, eu não vou dançar não, viu? Ah, vai. Não chega. Não, vai. Anima, anima, você anima. É só pra gente se sentir em casa. Ah, sim, porque esse é o momento que eu deixo de ser médico e vou ser cozinheiro. Isso. Deixou de ser doutor Lee pra ser o Lee. Hoje você tá de vermelhinho. Hoje não combinamos muito as cores, né? O Lee, você vai viajar hoje? Eu vou. Mentira. Pra onde você vai? Eu vou ter que trabalhar em Los Angeles, então vou viajar hoje. E você só vai pra lugar longe? Ah, porque eu trabalho, né? Meu trabalho é mais fora do Brasil do que aqui. Quanto tempo você vai ficar lá? Eu vou ficar, ó, eu vou... Tá bom de apertar? Tá bom. Eu volto na terça-feira, chego quarta-feira de manhã e quarta-feira eu tô aqui pra cozinhar. Se o voo não atrasar, né? Eu minha boca santa. Não vai atrasar. Você chega na quarta de manhã e vem direto. Vem direto. Tá bom. Faça boa viagem. Isso é muita participação nesse programa, é muito importante pra mim. Pra nós é demais. De importante. Que bom, é? Também pra você, é? É. Ah, que legal. Pra mim é muito importante. Por isso que eu tô votando antes pra poder estar aqui. Jura? Senão você ia ficar mais lá? Não, tem que ficar, mas eu falei, não, 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 não. Eu tenho um assunto pra fazer no Brasil. Assunto muito importante. Muito importante. Eu vou dar a receita dessa nossa culinária, mas antes já chegou uma mensagem pra você. Vamos lá. Vamos ver. O que que é? O que que vem? Adelaide, adoro todos vocês e principalmente quando o doutor Lee está presente. Parabéns pela maneira com que explica e toda a orientação. Concordo, Adelaide. E aí, usa o nascimento. Meu marido sofre de Parkinson. É muito triste. Pauta super importante. Tá vendo? Adelaide, muito obrigado. E a Adelaide, né? Eu já não lembro. Mas olha, olha, tudo de bom pro seu marido, tá? E força, força amiga. E o Zana? E o Zana, força amiga que vai dar certo. É, então assim, a culinária ajuda e a medicação, né? A medicação. Bom, vamos então aos ingredientes para esta carne desfiada com fava do nosso querido Lee. Você vai precisar de 400 gramas de lagarto desfiado, 150 gramas de fava cortada em tiras finas, uma cebola média fatiada, fininha também, uma colher de sopa de extrato de tomate, duas folhas de louro, um anis estrelado, seis folhas de salsão, uma ponta de cenoura, dois talos de salsinha, dois dentes de alho amassados, duas colheres de sopa de óleo vegetal, meio litro de água, sal a gosto e três gases. Três gases. Três gases. Eu vou lavar a mão. Vai, aí é... Três gases é o truque de hoje. Isso que eu ia falar, o truque e o toque de classe do Dr. Lee. Começa a falar tudo igual, né? Tudo igual. Ai, mãos lavadas. E aí? E aí vamos começar. Vamos. Eu não tô vendo... Ah, o salsão tá ali. O que você quer? Azeite. É óleo ou azeite, perdão? É óleo. É óleo mesmo. Por que eu não tô usando azeite? Porque azeite tem um ponto de fumaça mais baixo. Tá. E quando eu vou fritar carne, eu uso óleo, porque faz menos fumaça. Óleo de soja? Óleo de... Vegetal, qualquer um. Tá. Soja, milho... Canola. Tá. E eu também não vou colocar alho antes. Porque eu não quero que alho fique queimado. Tá. Tá? E eu vou fritar. Na verdade, eu vou dourar. Olha, tá cozinhando com o hachi. Tô, tô. Porque fica mais fácil. Gente, olha, eu sou chinês, não tem jeito. E eu adoro cozinhar de hachi, que é mais prático. Fique à vontade. Olha, a gente já falou, mas acabaram de perguntar se é fácil encontrar favas. O Dr. Lee, o Lee, perdão, agora é o Lee, só, né, achou no sacolão onde ele faz compras. Eu ainda não vi na feira. É, mas eu acho que essa pessoa tem que forçar. Tem que procurar. É, procurar, porque ele vem uma coisa... Uma vagem mesmo. Uma vagem, meio queim, assim, tem umas pontas escuras, tal. Tá marronzado, né? Não, é verde. Ah, então eu nunca vi, quer saber. Mas aí tem fava seca, que você consegue comprar no supermercado, e faz como feijão. Tá. Ou então, nessa receita que eu vou fazer, em vez de usar fresca, a pessoa hidrata o... A seca. A seca, e põe junto pra colocar na pressão. Ó. É fundamental ter essa crosta aqui, ó. Ah, precisa. É precisa, porque tá mais gosto na comida. Ah. Então, se grudar, não tem problema. Desgruda e continua. Desgruda e continua. Vira de lado e vamos... Ah! Olha, é duro mesmo. Pronto. A hora que você achar que não te incomoda, tem uma pergunta pra você e a gente chama. Vamos, vamos, vamos. Tá bom? Vamos, pode. Ó, a carne, é interessante que a carne fique assim, ó, douradinho. Ai, peraí, não deu pra ver. Levanta de novo, por favor. Douradinho, ó. Aí, tá. Tá? Porque isso que dá sabor. É, tem... Sem cor, não tem sabor. Gostei. Sem cor, não tem sabor. Não tem sabor. Agora eu quero o alho. Alho. Espero não esquecer nada. Eu só vou usar metade. Naquele dia a gente esqueceu. Foi semana passada a gente esqueceu o gengibre. O gengibre. E deu o toque. Ah, ficou ótimo. Mas você colocar depois ficou ótimo, né? Foi o que deu o toque. É. Tá vendo? A gente faz... A gente erra e aprende. Exato. Não, olha, cheiro bom, né? Cheiro ótimo. Cheiro ótimo, tá? E agora a gente vai colocar água. 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 Meio litro de água. Tá. Agora eu vou fazer o truque. Agora tá truque? Truque, que é o seguinte. Perdão. Tem uma coisa que francês usa, acho. Chamada de bouquet cani. Bouquet? Garni. Garni. É, bouquet cani. E bouquet cani, na verdade, é um monte de ervas que eles amarram e jogam dentro da panela. Do cozido. E aí tem uma outra forma, que quando a gente usa ervas secas. Tá. O que acontece? Você não quer que as ervas ficam soltas, fica meio feinhas. Mas quer o sabor. Quer o sabor. Então, o que a gente faz? A gente pega gase. Aí eu vou precisar de todos os temperos. O que que é esse? Isso aqui é galho de salsinha. O galho da salsinha que a gente joga fora. Joga fora. Então, eu ponho aqui louro. Louro. É. Louro. É anis estrela. Anis estrela. Ah, olha. É. Que normalmente não vai pro lixo aqui. Não vai pro lixo. Vai dar o gostinho. Vai dar o gostinho bom. Ah, e tem outra coisa. E essa ainda tá bem prejudicada, hein? É. E serve. Mas você tá bem lavadinha. Sim. E as folhas de salsão. Tão pouquinhas, vai fazer diferença? Vai, faz. No fundo faz. Quando eu vi lá três folhinhas de salsão. Agora, a gente dobra, né? Dobra. Fica bem fechadinho. Pega posição três, pega outro. Eu vou fazer isso. E a terceira a gente amarra. E pronto. Eu quero ver como você vai amarrar. Achei que fosse ter um barbantinho aí. Não tem, não. Não, não tem barbante aqui assim. Ah, quer que eu segure? Tá. A terceira usa para amarrar. Amarrar. E aí tá amarradinho. E não sai mais. E eu boto aqui dentro. Mostra aqui como ficou bonitinho, ó. Parece coelhinho. Parece um... Ó, nós vamos colocar nosso coelhinho aqui dentro. Certo? Aí, tomate. É extrato? É extrato de tomate. Vou colocar extrato de tomate aqui. Extrato de tomate, eu tô colocando mais por causa da cor. Um pouquinho de sabor. E porque extrato de tomate é muito rico em glutamato. E glutamato dá aquela sensação de delícia no cérebro. Então, atiça... O paladar. O paladar da pessoa. A pessoa que tá sem vontade de comer. Tem no extrato de tomate. Tem no extrato de tomate. Se eu fizer em casa, vai ter isso? Vai ter isso. Você que fez ou não, comprado? Não, vai ser comprado. Tá. Não, comprado tá... Olha, tá muito bem feito, porque não tem aditivos, tal. Mas se quiser fazer em casa, é melhor ainda. Tá. Tá. Então, agora tá bom. E vou tampar... Pressão. Pressão por meia hora. Como nós não temos meia hora aqui, o que a gente vai fazer? Eu já tenho o pronto. O prontinho. Prontinho. Acabou a pressão, ele tá assim? Tá assim. Eu vou desviar. Podemos responder a pergunta? Vamos. Aí depois a gente vem aqui pra carninha. Vamos ver então qual é a pergunta que chegou. Ah lá. No Carrilho 66, boa tarde. Mal de Parkinson é hereditário? O meu pai teve essa doença. Sim, ela tem... Mal de Parkinson tem um componente importante que é genético, aliás, a base é genética e você deve ter bastante... prestar atenção, né, nos diversos sintomas que você tem. Principalmente depois dos 40 anos. Dos 40 anos. Então, por exemplo, olha, eu tô com 50 anos, até agora eu não percebi nada. É um indício de que eu não vou ter ou pode aparecer daqui pra frente? Pode aparecer daqui pra frente, mas geralmente ele liga assim. Ah, como o caso do Lucas, pai tem ou então avô tem e aí... Tá. Tudo de bom pro seu pai, Lucas. E pra você também, né? Bora ver? Bom, vamos lá. Tirou da pressão ou tá assim? Tirou da pressão. Isso aqui é porque é carninha, ó. Ficou assim. Todos os temperos tá aqui dentro. E o sabor tá aqui embaixo? O sabor tá aqui embaixo. Né? Então isso aqui eu vou... Peraí, vou pegar um potinho pra você. Isso aí é lixo? Isso é lixo. Não tem mais serventia? Não tem mais serventia, não tem. Pronto. Ó. Vocês viram, né? Agora nós vamos fazer uma outra coisa, que é... Nós vamos... As favas. Não, nós vamos fritar a primeira cebola. Por que será que tem o ditado, né? São favas contadas? Porque favas... A gente sabe que eu não sei. Sabe? Você conhece esse ditado? Eu conheço. São favas contadas. Quando tá tudo certo, a gente tem certeza. São favas contadas. Olha que bonitinho. Olha. Acho que é porque é igual a gente... Não sei. Tem cara de... Antes, quando eu era pequena, a gente escolhia feijão. Você é dessa época que a gente tinha que escolher o feijão? Que tinha pedrinha. É. Não sei se tem a ver com escolher as favas. Não sei. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu não vou usar óleo. Eu vou... Como é que fala isso? Eu vou refogar essa... Vou fritar sem óleo essa cebola. Bastante, né? Bastante. Bastante. Porque eu tô... Eu preciso... Ah, tem outra coisa. Contra. Pacientes com Parkinson pode ter constipação. Aí é importante comer fibras. Porque eu... Por isso que eu tô colocando cebola e fava também. Então, vamos lá. É preciso comer proteína... Proteína. Por isso a carne. É, por isso a carne. Carboidrato. Por isso você citou o arroz branco. Arroz branco. Isso. Fibras. Fibras. Aham. As favas. As favas. E gordura um pouquinho, que é da carne e do óleo. O que que não pode? O que que não pode? Não é recomendado, pelo menos. Não é recomendado... Peraí. Não, comer normal. Tá. Comer saudável, né? Comer saudável, é. Se eu quiser colocar o feijão, eu posso? Pode. Pode colocar feijão. Mas assim, quando você vai colocar feijão, como o feijão é muito duro, cozinha junto com a carne. Hum. Com a pressão. Porque aí fica... Porque se a pessoa fica com dificuldade de mastigação, então tudo que requer muito tempo ali deglutindo não é legal. Não é legal, não. Então, você vai ver. Ó, por isso que eu tô fazendo o desfiado, né? Hum. E a fava tem uma coisa, tem uma curiosidade. Conte. Um dos remédios principais, um dos remédios principais, chama levodopa. Fava tem uma mínima quantidade de levodopa. Então, existe um folclore que assim, ah, tem que comer fava porque ajuda no tratamento. Pode ajudar porque é uma coisa saudável, mas não é por causa da levodopa. Mas tem um pouquinho de levodopa, por isso que eu tô usando o fava. Ah, tá. Aí, tá demorando um pouquinho. Mas tudo bem, vou fazer isso. Aí eu vou colocar isso aqui dentro, né? Não tem nada de óleo aí, hein? Nada, nada de óleo. Tá. Nossa, desligou. Tá desligado, por isso que ela não tá respondendo. Tá desligado. É, ao vivo, né? A gente não vê, distrai. Bate papo. Bate papo. Vamos lá. Eu queria que ele ficasse um pouco mais... Espera mais um pouquinho. Tá bom. Espera mais um pouquinho. Quanto a gente tem tempo, a gente vai fazendo. Agora que precisa acelerar, a gente acelera. Tem mais alguma pergunta? Ah, vamos ver se tem mais uma pergunta. Ah lá. Ah, vamos lá. G Ferreira B. Doutor Lee, parabéns. Que todos os pacientes de mal de Parkinson do mundo pudessem ser tratadas e acariciados por suas mãos de excelente profissional e alegria contagiante. Gostamos muito de você. Beijos. Leia e Leandro. Ai, que bonitinho. Olha, que lindos. Que bonitinho. Obrigado, Leia. Bela de um carinho, né? Pois. Nossa, isso me... Muito legal. Ah, e eu tenho encontrado pessoas na rua. E como que elas reagem? Elas dizem, é você, eu assisto você. E te dá um abraço? Me dá um abraço. Que pode dar abraço no Lee quando encontrar. Outro dia encontrei uma senhora, eu lembro do nome dela, chama Maria do Bolo. Maria do Bolo? Maria do Bolo. Ela falou assim, você manda um beijo pra Regina que eu adoro ela. Ela falou, eu vou mandar. Aonde que você encontrou a dona Maria do Bolo? A dona Maria do Bolo eu encontrei num sacolão. Tá vendo? É, sacolão da Santa Cecília. Beijo foi entregue, dona Maria do Bolo. Foi entregue. Esse sacolão de Santa Cecília é maravilhoso. É. Todo sacolão, todo sacolão, eu devia seguir ele. Você mora ali perto ou não? Não. Eu vou da Paulista até lá. Por causa desse sacolão? Por causa desse sacolão. Ó. Olha como fica douradinho, Leia. Fica douradinho. Eu já fui nesse sacolão porque eu tenho uma amiga que mora ali perto, eu fiquei encantada. É muito legal. Bom, agora já tá mais ou menos bom. É assim que você quer. Eu queria mais escurar um pouquinho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O que que é interessante? Isso chama caramelizar cebola. Hum. E a cebola tem um pouquinho de açúcar. E quando vai cozinhando, ele vai dourando. Dando essa... Dando essa cor. Então, porque não tem nada, é só cebola aí. Só cebola. Só cebola e... Já que você falou em ter um pouco de açúcar, açúcar nunca é bom, mas no caso do mal de Parkinson, é proibitivo? Não, é até bom. É? É até bom comer um pouco de doce, porque o grande problema é que a pessoa perde muita energia. E perde o apetite. Pede o apetite e perde a energia. Ah, enquanto você tá... A pessoa quer ser mimado. Quando você tá dourando aí, já que a gente falou em doce, a gente vai fazer um rocambole de abóbora com a Dema Rosário. Olha que lindo isso. Olha. Olha que lindo isso. Ai, tá me dando água na boca. Fica aí pra comer com a gente. Tá. Receita. Ah, não vai dar não. Hoje não dá? Porque eu vou viajar no... Mas você viaja hoje, é mesmo. Dema Rosário vai fazer esse rocambole de abóbora e quando tem Dema tem alegria, né? A gente vai aprender com a Suelen Arrigo quais são as peças coringas. Sabe aquela que você tem que ter no seu guarda-roupa, que você vai usar muitas vezes? Suelen vai ensinar a gente a comprar e a usar. Vamos ter o Silvio Resende, que vai fazer a transformação nas meninas, que é sempre muito legal. E a gente vai falar sobre uma coisa chamada bichectomia. Que isso? Você não sabe o que que é? É uma cirurgia... Vai ser com cirurgião plástico, o doutor Wendel Ugueto. Não o conheço. É uma cirurgia que as pessoas fazem, que elas removem um pedaço da bochecha por dentro. Pra ficar assim. Pra ficar... Nossa, fica mais magra. Pra ficar mais magra. Agora, eu não sei se a indicação é só estética ou se tem uma outra indicação. Tem que ser estética. Será que é só... Diz que a Ivete Sangalo fez. Ela tá com outra cara mesmo. Ela tá com... Alguma coisa ela fez, porque ela tá muito diferente. Então, já falei do Silvio Rezende, já falei da bichectomia com o doutor Wendel. Bichectomia. Bichectomia. O nome é engraçado, né? É engraçado. Como é? Suelen Arrigo, o Silvio Rezende, o rocambole de abóbora da Tema. Nossa, hoje tá bombando, hein? Hoje tá interessantíssimo. É. Bom, tá vendo que ficou mais dourado? Olha ali. É isso que eu quero. Hum. Isso que eu quero. Agora, eu vou colocar... A carminha. A carne já desfiada com caldo. Pode tirar isso daqui, né? Pode, pode. Por favor. Que carne que você usou aí? É um lagarto? Eu usei lagarto. Tá com cara mesmo. É. Pode ser qualquer uma, obviamente, né? Pode ser qualquer uma, mas... Carne moída. Carne moída. Carne moída fica bem. Aí, carne moída não tem nem que passar pela pressão. É, então. É. Carne moída é rápido. Eu gosto de carne moída. Eu adoro. Eu adoro carne moída com ovo. Na casa chama de boi ralado. Boi ralado. Em Rio Preto, eles falam boi ralado. Eu adoro com ovo no meio. E com ovo. Nossa, bato com o arroz numa boa. Bom, agora... E um pouquinho de farinha, né? Porque já que tem a carne moída e ovo... Aí, eu vou ter que experimentar antes. Olha que colher. Várias colheres. Deixa eu ver. Isso daqui é o alho. A gente não esqueceu, não, né? Não, não. Eu já usei alho. Tá bom. Deixa eu ver se você acha. Obrigada. Tá bom, né? Uma delícia. E agora... Esse gostei é do salsão. Hum... E do anis. Anis. Dá pra sentir. Pouca coisa. Eu vou colocar... Um toque. É. Fava aqui. E a gente vai... Fava cozinha super rápido. Fava fresca. Eu vou pedir pro pessoal de casa entrar aqui na foto do doutor Li, pra dizer se já fez fava em casa, se tem hábito, se acha fácil. Porque eu nunca fiz fava. Tá sendo a primeira vez. Olha. Os antigos acho que usavam mais, né? Fava. Eu acho que sim. Porque lá em Taiwan, na China, onde eu nasci, a gente comia muita fava. E os chineses pegavam essa fava e fritavam com óleo bem quente. Sem cozinhar? Sem cozinhar. Deve ficar crocante. Isso eu já comi. Você já... Já comprei de pacotinho. É, é isso. Pouquinho adocicada. Pouquinho adocicada. Ah. É super, super crocante. Tá. Ó, uma telespectadora mandou pra gente por que que a gente fala favas contadas. Ai, que legal. Vamos ver. Ai, que bonitinha. Olha, Suelen Pérez. É... Favas contadas. Surgiu na época do império. Nas votações, usavam favas brancas. Sim, favas pretas. Não. Na apuração, as que tinham o maior número ganhavam. Olha, Sueli, olha, uma aula, uma aula de história. A gente aprende muito. Mande as coisas que vocês sabem pra gente. Olha, que legal. Aprendemos o que quer dizer favas contadas. Então eu com as minhas, você com as suas, punham ali. É. Sim, não, preta, branca. Muito obrigada, favas contadas. Bom, vamos de novo, vamos ver se favas está cozinhando. Você falou que cozinha super rápido. Super rápido. Deixa eu experimentar. Mas não tem nem um minuto. Mais um pouquinho. É rápido pra valer, hein? Uhum. Não, 4, 5 minutos a mais que bom. Uhum. 4, 5 minutos. Esse cheiro é do anis? Uhum. É do anis misturado com folha de salsão. O sabor é mesmo de anis e salsão. Muito suave. Tem tudo, uma coisinha aqui, ali. Você usa bastante anis, né? Eu gosto de anis. Anis vai bem aonde? Na carne? Na carne. Basicamente na carne. Eu gosto muito. Com peixe não vai muito bem? Não. Peixe é interessante, coentro e, como é que chama? Uma outra coisa folhinha, esqueci o nome da folhinha. Fininha. Ai, esqueci. Ai, esqueci. Agora eu não consigo lembrar o nome de um tempero. Querendo te ajudar? É uma coisa fininha, parece ponta do... Eu também esqueci. Ponta do... Ponta do... Erva doce. Ah, tá. Parece ponta de erva doce, mas não é. Não é. É aquela folhinha toda... Tá, não sei o que... Parece um monte de cílios. Agora eu não me recordo. Então, anis sempre na carne. Sempre na carne. No frango também não deve ficar bom, não? Não, não fica bom. O frango fica bom assim, alecrim, né? Ah, você sabe... Sálvia. Sálvia. Você sabe o que fica bom na carne também? O quê? Canela. Nossa, a gente falou ontem com a Vivi. Ah, a Vivi? A Vivi era hoje, veio aqui e fez uma lasanha e ela falou, você pode usar canela ou páprica doce. Eu sempre uso canela na carne, acho que fica uma delícia. Fica, é uma delícia. No molho vermelho eu também uso, molho de tomate. Será que já tá bom? Acho que vamos ver. E o que você acha? Eu? É. Vai ver você, você que sabe. Eu vou experimentar. Tá bom, não? Eu acho que tá bom. Tá molinho já. Será que a Tia e o Tutu comem fava? Será que eles já comeram fava? Vem contar suas favas. Tia e o Tutu, vamos contar as favas. Vamos ver, essas daqui são favas contadas. Vocês já comeram favas? Turma, eu só ouvi a turma falar assim, ah, vá as favas. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Tudo bem? Tudo bem? Então, será que eles vão as favas? Você faz chiqueira e mal pra mim. Sim, eu, Tutu, primeira vez. Olha, vou ladrinho. Tinha gente falando aqui na rede social, que mandaram pra mim, ó, Tutu, tem fava em qualquer feira. Tem na parte de congelados no supermercado. Tá vendo? Foi a Regina Célia. Olha a minha charata. Falou. Já aprendemos o que significa favas contadas. Favas contadas. Já aprendemos que tem favas em todos os lugares. Isso mesmo. Agora precisamos aprender... Contos de favas. Não, vá as favas. Vá as favas. Vá as favas, é. Vá as favas. Pronto. Agora já está pronto o nosso prato. Eu estava falando que lembra uma ervilha, não é, Lili? É, é, são vagem, né? É uma vagem super grande. Você quer montar os pratos aqui? Vamos, vamos montar. O que é que eu vou pegando? Eu vou pegando, Turba. Estou esquentando um pouquinho de arroz. Ai, Lili. O que você está esquentando? O arroz? Arroz, é. Ai, todo mundo sentadinho, bonitinho. Sentadinho. A gente está bonitinho quando eu vir aqui, está todo mundo assim, só esperando. A gente está aqui quietinho. Vamos comer as favas do rei. Vou provar uma fava sozinha. Bom apetite. Eu provei já. Já provou? Ela tem alguma coisa dentro assim? É a sementinha. Ah, é a sementinha. Ah, é, olha. É firminho? Firminha. Ai, eu adoro arroz. Fica assim? Ou eu posso escolher deixar mais duro ou mais molinho? Já pode. Você gosta mais molinho? Eu acho que eu vou, quando eu for fazer em casa, provar ela mais molinha. Você, Tutu. Me lembrou bastante ervilha também. Muito ervilha, não é? Lembrou. Você, tia. Perdão. Muito bom, né? Me lembrou ervilha também. Tô com base da carninha. Você carinha assim, tia. É bem mais gostoso, né? Como um prato com arroz e carninha. É tudo. Não é? É tudo. Como cai bem arroz e carninha. Ah, sempre escuro, né? Eu gostei das favas. Também me agradou. Eu gostei. E fica interessante no prato, porque ela fica... Gostou, tia? Pra mim. Ah, boa. Fazer igual a tia, cortar no meio pra quem tá em casa ver. Boa ideia, tia. Ah, porque dentro ela tem... Aí perdeu o caído. Ó, como é muito... Ui! Tá vendo, olha? Lembra muito mervilinha mesmo. E é pra fazer com casca, tá? Nossa, eu ia perguntar. Casca tem muito cálcio. É muito importante. Parece grão de bico, que às vezes... Que antes a gente descascava. Ah, a gente não descasca mais. Não descasca mais, né? Não, é verdade, né? Não lembra? É, o... Nossa, a verdade. Antes não podia ter a casca, né? Vocês chegaram a colocar de molho na véspera e no dia seguinte descascando? Descascando, é. Minha mãe põe a gente pra descascar. Adorei a receita. Muito simples. Comidinha de mãe, comidinha caseira. Faltou uma farofinha. Parece aquelas carlinhas moídas com fiaba, né? Lembra, não lembra? Se eu quisesse uma farofinha aqui, tudo bem. Ah, sim, mas é tudo... Uma farofinha de ouro, farofinha de cenoura. Feijão com bom bacon, né? Pode. Pode ou não pode? Você sabe qual que é a técnica de bacon? É assim. Você pega uma... Como é que fala? Você pega uma coisa embaixo, deixa bacon em cima de uma tela. Uma peneira. Uma peneira. De plástico, de preferência. Tem que ser de plástico, né? Porque vai no micro-ondas. Ah. Aí você deixa ele secar, o bacon secar e todo o óleo está caído debaixo da peneira. E aí você tira isso e pronto. Não entendi. Não. Você pega a peneira, coloca o bacon. Bacon em cima. E uma combuquinha aqui. Coloca uma combuquinha aqui. Quanto tempo no micro-ondas? Um minuto no máximo. Ah, pouquinho. Um pouquinho, porque a gordura já... Até secar. Não sei. Depende da potência do micro-ondas. Mas fica saboroso sem a gordura do bacon? Fica. Sempre sobra um pouquinho, né? Mas você vai naquele... Diminui. Diminui. Porque se a gente grelhar, se a gente fritar na frigideira, mesmo sem óleo, ele fica grudado, fica... É. Pesado. Pesado. Vou fazer mais um pedaço com a fava inteira. Essa aqui está pequenininha, mas eu quero inteira. Olha, delícia de comida simples, gostosa, saudável e indicada para quem tem mal de Parkinson ou para quem quer prevenir o mal de Parkinson. Ficou muito gostoso. E quando está muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Muito obrigada. Adoro você. Obrigado. Obrigado por me aceitar aqui para participar do programa. Almoçar com você toda quarta-feira é um prazer e um privilégio. Obrigado. Meu, de quem divide a mesa com a gente e de quem nos acompanha em casa. Eu também. Você é muito sereno, Li. Eu? Fala, né? Fala de umas doenças graves, umas coisas complicadas que eu vejo que você estuda. Eu estudo muito. Ele estuda muito para participar aqui do programa, né? Eu adoro estudar. Então, para mim, é um grande prazer. Duas vezes eu estudo e tenho aqui para falar e para as pessoas entenderem. E fazer sua dancinha. É um momento mágico. É um momento mágico. De transformação, né? Bom, mas vai viajar de novo, né, Sérilio? O rapaz... Tem que trabalhar, né? Foi lá, me trouxe presente e agora vai para Los Ángeles. Los Ángeles. Você sabe no fundo, sabe o que eu vou fazer? Você pode me trazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste para um cinema, para um filme. Kung Fu Panda 15. Os pandas estão loucos. O ataque dos pandas. É isso que eu falo. Não brinca que a gente acredita. Então me traz um panda. Vivo, né? Ah, eu não quero um panda. Não. Ah, um panda. Um panda e um bambu. Tá bom. Bambu não pode trazer. Eles comem bambu, né? É verdade. Eu vou procurar panda para vocês. Ah, um presentinho assim. Eu não peço muito. O souvenir. O souvenir é uma loucinha básica. É um livro. Coisa que dá para trazer no bolso. O chapéu você não trouxe, né? Fala a verdade. O chapéu porque eu fui para o país errado. Mas o Pepito falou que ia trazer. Quero ver também, né? O Pepito falou que ia trazer. O Pepito também você vai trazer. O que é essa música? É do panda? Ah, é? Ah, é? É essa música? É full fight. É full fight. A música é boa. É boa. Ai, Deus. Me aguarde. Com cupanda 15. Não, mas você vai estudar de verdade lá? Eu vou. Não, eu vou trabalhar. Em Los Angeles? Em Los Angeles. Porque as minhas pesquisas são espalhadas em vários lugares. E eu vou lá para ver. Tem gente que faz pesquisa. Eu não faço mais pesquisa. Eu mesmo, né? Mas você vai se encontrar com um grupo lá? Com um grupo. Com um grupo de pesquisadores. Faz pesquisa e tal. Você é o coordenador da pesquisa? Eu sou coordenador. Que xiii. Que responsabilidade. E aí, eu também vou puxar saco do investidor, né? O investidor está lá. Ele banca a empresa, né? E aí, eu tenho que ir lá puxar saco do investidor. Vou começar a fazer as pesquisas. Porque eu estou toda quarta-feira, eu estou aqui, né? Ah, e a gente não quer atrapalhar ali. Não, não vai. Imagina, é um grande prazer. Por isso que eu vou voltar. Chega quarta cedo e a quarta, as duas horas, eu vou estar aqui. Nossa. Você já sabe o que você vai falar? Já, já sei. Não vou falar para a concorrente não falar. Ai, eu tenho que tomar cuidado. Daqui a pouco, se eu for. É, daqui a pouco, passa a semana inteira falando, meu ponto. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Eu não esperava. Nossa, que ontem. Eu não esperava. Mais que justificado. Mais. Eu não esperava essa. E você já sabe, você vai me trazer de presente? Um pandinha, né? O panda. Vai ser o panda mesmo? Vai ser o panda. Mas se eu achar alguma coisa assim, uma tia lá... Que lembre. Não, pode ser o celular novo. Uma coisa assim, pequena. Ah, isso mesmo. Ah, de baixo valor. De baixo valor, isso. Agora eu vou começar a fazer pesquisa, né? Vamos. Menina, parece que é um... Um e dois viagens. Que vale a pena. Pesquisa do quê? De alimentos? Não. Não, pesquisa de substâncias para prevenção de câncer. Antioxidante. Que legal. Olha que coisa séria. Já se é um assunto, eu vou falar. Eu vou preparar um assunto bombástico. Depois eu falo. Assistam todas as quartas. Porque eu vou falar. A partir das duas horas da tarde, o nosso querido doutor Li, Li Fu Quang. O Instagram dele é arroba Lab do Li e Facebook Lab do Li. Por que Lab do Li? Porque é Laboratório do Li. Mas Laboratório de Culinária, não é? De Culinária. Chama Laboratório do Li Gastronomia de Inclusão. E o que que explica? Gastronomia de Inclusão é assim. Primeiro, eu uso o alimento na sua totalidade. Eu incluo todas as partes desprezadas pela cultura brasileira. Por exemplo, a casca da banana. A casca da banana. Sei fazer bolo de casca da banana. Aliás, quem me ensinou foi uma pessoa de Paraisópolis. Aqui? Sul de Minas? Não, Paraisópolis. Paraisópolis. Ah, daqui? A comunidade? A comunidade? É, a comunidade de Paraisópolis. Porque tem Paraisópolis, que eu sou de Minas, que o pessoal fala Paraisópolis. Ah, eu não sou. Paraisópolis. Paraisópolis. Eles falam Paraisópolis. Aqui de Paraisópolis, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente isso que eu faço aqui. Que é desenvolver receitas, pra mim, eu acho que são sofisticadas. E são. Olha que bonito que fica. São gourmets. Para as pessoas que têm receições alimentícias. Exatamente isso que eu faço. Então, é um laboratório mesmo de pesquisa. E aí, o que acontece? Isso é hobby? Isso é um trabalho de terceiro setor. É uma coisa de... Não é pra... Não é sua atividade principal. Não, não é, mas também não é pra ganhar dinheiro. É pra divulgar. E o terceiro ponto é divulgar esse conhecimento todo, porque aí você empodera a pessoa, você usa como instrumento de inclusão social, a pessoa vai aprendendo e vai fazendo. Ótimo. E vai vivendo com mais saúde. Não é muito legal? É muito legal. É muito legal, gente. É muito legal. É muito legal. E eu preciso de pessoas pra me ajudar, tá? Vai! Patricinadores pra me ajudar. Ah, fala. É, eu preciso de patricinadores pra me ajudar. Coisas simples. Nada assim. Nada como o presente da titia. Coisas muito simples. Mas o quê? Pessoas que vão te ajudar trabalhando? Não, pessoas assim. Assim, por exemplo, eu posso fazer permutas, né? Com coisas que eu preciso. Eu preciso pagar a pesquisa que faz algumas pesquisas pra mim. Por exemplo. Ah, sabe essa parte de cima do, do... As folhas de cenoura? Sim. Então, a folha de cenoura a gente joga fora muito. E aí todo mundo acha, bom, vamos aproveitar a folha de cenoura. Então, outro dia eu fiz um pesto de folha de cenoura. Você pode fazer folha de cenoura a milanesa, fica delícia. Ai, que interessante. Igual a temporada. Igual a temporada. Tá. Fica delícia. Só que assim, existe algumas preocupações da comunidade científica porque essas folhas poderiam ter substâncias alcaloides. Que é cafeína, cocaína, todas são... Tá, alcaloides. Alcaloides. E eu precisei entender se a folha aqui de cenouras do Brasil tem isso. E onde o patrocinador entraria aí? Ele bancaria essa pesquisa. Oh, olha que interessante. Ele bancaria essa pesquisa. Eu até faço propaganda pra eles, né? Eu faço, boto minha carinha pra... Mas também coisas bacanas, né? Coisas que eu... Tudo de bom gosto, claro. Pra somar a pesquisa, uma parceria boa. Somar. Eu tenho alguns parceiros já que somam bastante e... Precisa demais. Precisa demais. Porque esses parceiros não me dão dinheiro. Boa viagem. Vai com Deus. Volta bem. Bom trabalho. Vamos... Mesmo... Só de saber que você tá longe, a gente já sente sua falta, mesmo sabendo que você vai estar aqui. Na quarta-feira, histórica. E a gente vai te acompanhar pelo Instagram, arroba lab.gris. Ah, sim. Eu vou fazer muitos... Stories, por favor. Querem repetir? Nossa senhora. Fiquem à vontade que eu já encontro com vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.